Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama o diretor do departamento de trânsito da Secretaria de Defesa Social meu amigo Alan Carlos. Alan, prazer te receber, bem-vindo ao nosso programa, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia a todos os ouvintes da Panorama FM. E também cumprimentamos aqui o comandante da Guarda Civil Municipal, Adilson José, comandante, é um prazer recebê-lo, bem-vindo de volta, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia os ouvintes da Rádio Panorama, o prazer é meu de estar aqui novamente, podendo levar as informações para a nossa população. Exatamente, são as informações que nós precisamos são em relação aí o desfile de sete setembro, mas vamos começar com ordem cronológica, nós temos no dia seis, já passando aqui por Itajubá, esse essa competição nacionalmente conhecida que é o Enduro da Independência, pra quem não sabe, Enduro é uma competição de moto, não é uma corrida, é uma competição de regularidade e eles passam, vem de socorro, do município de socorro em São Paulo, passam em Itajubá dia seis e saem daqui dia sete, o pit stop, se não me engano, é no parque da cidade. Comandante, é isso? Isso, Otávio, né? Nós vamos dar o total apoio para o pessoal das motos, né? Nesse translado deles, de onde eles estarão hospedados até o parque, irão concentrar ali no parque um certo tempo, né? E no dia sete, por volta das seis e trinta às dez horas, eles estão realizando esse deslocamento do parque para o destino deles. Então, o trabalho da Guarda Civil vai ser esse apoio na, vamos dizer assim, a escolta deles, não Otávio? Para que eles conseguem aí atravessar a nossa cidade de forma segura, de forma tranquila para que não aconteça nenhum incidente com eles e principalmente com terceiros que utilizam as nossas ruas. Vai ter algum tipo de, vamos chamar de proteção especial no que diz respeito a trânsito para essas motocicletas? Elas vão ter alguma área especial para passagem, para não ter assim, não misturar com o trânsito dos carros? Isso, Otávio, como eles vão estar passando por dentro do nosso município, dentro de Itajubá, nós vamos estar realizando esse translado deles garantindo que as ruas adjacentes não interfira, né? Na questão desse deslocamento deles, conforme citei, para que não aconteça aí nenhum ilícito, né? Nenhuma situação envolvendo acidente de trânsito. Porque, Otávio, como eles são de fora, né? E esse trajeto deles, nós que somos aqui do município, tem essa autonomia, a Guarda Civil, de poder realizar, garantir, né, Otávio, essa segurança deles aí para que realiza esse evento da maior, com maior segurança possível. Agora, comandante, eles entram por onde e saem por onde? Otávio, eles estão vindo ali pela Vila Rubens, né? A rua vinte e um de novembro, vão descer ali pela Lameda da Esperança, pegar a Avenida BPS, que é uma avenida ampla, mas não podemos deixar ali que, conforme citei, as ruas adjacentes, a pessoa atravesse na frente dessas motos, né? Tanto o pedestre, Otávio, como também motociclista, né? Veículos de pequeno e grande porte, para que não atrapalhe, né? E que não aconteça ali nenhum sinistro envolvendo acidente de trânsito. Para que a nossa cidade, né, Otávio, seja sempre, eh, um local para que eles realmente continuem passando aqui, né, prestigiando a nossa cidade e, outra situação, gerando, eh, renda, né, Otávio, a questão hoteleira para o nosso município. Então, é uma das nossas missões, garantir a total segurança para eles, assim como demanda do nosso prefeito Christian, né, que tem essa preocupação muito grande com a questão hoteleira aqui em nosso município. Então, eles chegam dia seis, bom, eles vão chegar em diversos horários, né? Isso, isso. Eles vão entrando em diversos horários, não adianta, ah, vamos cravar dia tal, mas a saída dele, se não me engano, é dia sete, treze horas, é isso? Dia sete às seis e trinta. Seis e trinta da manhã? Isso, isso. Que conforme você citou muito bem, não existe ali, eh, uma saída, eh, com todo aquele grupamento. Exatamente. Então, vão ser saídas intercaladas que nós vamos estar realizando esse translado, translado, perdão, dando esse suporte. Muito legal, muito, eh, bom, lembrando que é um rali histórico, ele está atingindo uma marca histórica nesse, eh, nessa edição, é o quadragésimo ano da, do, do rali da independência, o Enduro, perdão, do Enduro da Independência, como já dissemos, não é corrida, é, o Enduro é uma competição de regularidade. E, pois não? Vale a pena ressaltar que o Enduro, ele não é cronometrado, a entrada na cidade, justamente pra evitar o acidente. Então, assim que o, os competidores, eh, dentre a zona urbana de Itajubá, eles vão estar também na, aquela segurança, praticando a direção defensiva, né? E o horário de chegada da manhã é a partir das doze horas e trinta minutos. Amanhã. Isto. Até as dezenove horas. Então, nesse, nessa janela de intervalo do meio dia e meio até as sete horas da noite, é o horário que eles estarão chegando, de como o comandante Adilson disse, dentro da, 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 da segurança deles ali, da, do cuidado, que é uma zona urbana, né? Embora a guarda vai tá dando todo esse suporte, mas os competidores também estão orientados com relação a, a segurança no trajeto dentro da cidade. Maravilha. Bom, é bom, já que o, o nosso diretor de trânsito já pegou a palavra, vamos continuar com a palavra do diretor, uma vez que no dia, já no dia sete, temos aí as comemorações do sete de setembro com uma, a, o hasteamento das bandeiras na praça, eh, Teodomino Santiago e às oito horas da manhã tá previsto o início dos desfiles, eh, na, na, na Rua Nova. Então, eu lhe pergunto, eh, o Alan, como é que tá essa logística? Bom, Otávio, primeiramente, a gente tem que sempre tá trazendo, né? Da importância desse evento, duzentos anos de dependência do Brasil e a secretaria de educação da nossa cidade, eh, então a prefeitura capitaneando aí a organização desse desfile, tá planejando, então, a, a, o desfile, esse ano fazer na Avenida Coronel Carneiro, a Rua Nova. Rua Nova. Então, amanhã, a partir das treze horas, aquele trecho da Francisco Macelli, entre a farmácia e a Magazine Luiza, será fechado, ou seja, quem tá vindo do BPS, sentido o mercado municipal, não vai poder cruzar a Francisco Macelli ali pra pegar, a, continuar ali, eh, pela Major Bela, etc. Alto, eh, vai ser obrigado a virar à esquerda, tem um semáforo, né? Ali vai ser, então vai estar autorizado amanhã, assim que o sinal abrir, virar à esquerda, é, contornar a Rua Nova, pegar Major Belo, lá na frente, contornar a Praça Pereira dos Santos, a, a Aurílio Lopes, pra poder seguir esse itinerário. E quem vem do, do mercado municipal, sentido prefeitura, né? Vamos dizer assim, também não vai poder passar, porque vai tá fechado. Então, vai tá autorizado amanhã, eh, virar à esquerda ali na Major Belo, pra poder dar a volta na, na, no itinerário. Pedimos, né? A colaboração de todos os, os, os usuários que necessitem fazer esse percurso, procurar rotas alternativas. Ah, não, tudo bem, eu, eu não me importo de dar essa volta, então, segue o destino. Quer ganhar tempo? Procure rotas alternativas conhecidas na cidade aí e evite esse transtorno ali nesse período. Então, amanhã, a partir da uma hora da tarde. Amanhã. Amanhã, dia seis. Vamos fechar esse trecho da rua, tá certo? Pra que possa ser, a empresa possa montar todo equipamento de som e também o palanque. Pra que na, no dia sete, possamos fazer essa festa bonita, essa festa cívica, né? Antes de tudo, né? Comemorando a independência do Brasil. Então, nós estamos falando aqui da interrupção da, da, das transversais. Um pequeno trecho amanhã. Da Marcelo. Da Francisco Marcelo. Que é, é, hoje a pessoa corta por dentro ali pra. Sim. Vim pra, pro bairro, né? E a, a própria rua nova, ela vai ser interrompida em que momento? Bom, daí, beleza, isso é amanhã. Pra evitar já avisando ao pessoal que estaciona, né? Isso. A partir da meia-noite de amanhã, né? Onze e cinquenta e nove. Meia-noite do dia seis pro dia sete. Isso, o departamento de trânsito já vai tá fazendo o fechamento das ruas que está, é, estão no itinerário do desfile. Então, pra, a gente pede, né? Vou, vou falar aqui a relação das ruas, que os moradores que, por ventura, deixam o carro dormir na rua, ou que, ah, vou deixar o carro na, 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 na rua pra pegar amanhã cedo, que não deixem nenhum veículo nesse itinerário que vai ser utilizado pra fazer o desfile, tanto das Forças Armadas, Forças de Segurança, como as nossas escolas que muito abrilhantam esse evento. Então, ali na Avenida dos Ferroviários, tá? Bem na altura da rua Dona Maria Carneiro, ou seja, a gente vai preservar a entrada e a saída de ônibus pela rodoviária, mas naquela, naquele trecho vai estar fechada a Avenida dos Ferroviários ali. Capitão Renault, João Renault, aqui a, daquele restaurante, sem nome, né? Sem nome. Também vai estar fechada, que vai ser a área de concentração da tropa. É, a presidente Roosevelt, na altura da Praça Doutor José Braz, também vai estar fechado. Então, quem tá vindo, eh, do do bairro, Vila Rubens, Boa Vista, para o centro, não vai poder pegar a presidente Roosevelt, que vai tá fechada, junto, e, e as suas laterais, que a, a Benedito Pereira, na altura da Doutor João de Azevedo, e na Braulio Carneiro, também Santiago, na altura da João de Azevedo. A saída é a Doutor João de Azevedo, até a Francisco Marcele, onde também não poderá nem virar a direita pra pegar sentido a Rua Nova, nem seguir em frente, porque na altura ali, da, do posto de combustível, vai tá fechado, as duas vias, de maneira que ali vai ser a área de, eh. Concentração. Quando termina o desfile, as escolas, o exército, vai utilizar ali pra poder tá dando destino na, no efetivo, tá certo? A Praça Vestelão Braz, também estará fechada, né? E a Francisco Marcele, como eu disse, também vai tá funcionando da seguinte forma, quem vai usar a Major Belo, vai tá funcionando, só que lá na frente, próximo da Praça Pereira dos Santos, vamos deixar meia pista, pra que a pessoa possa, alguém passou por ali, contornar a praça e sair pela Barão ou pela Miguel Braga. Então vai ter essa opção também. Ok. Tá certo? Mas a gente pede, Otávio, aqui, eh, faço esse apelo a todos nossos, eh, ouvintes, que tenham a paciência, é uma data comemorativa, né? Evitem passar por esse itinerário no dia, pra evitar transtornos, senão vai ter trânsito, vai ter, eh, vamos dizer assim, talvez alguma dificuldade. Sim. Né? Vamos, né? Vai, procure a pé pro evento, o ônibus, aos meios alternativos e vamos, né? Prestigiar essa festa que depois de dois anos, né? A gente ficou em casa por, por diversos motivos aí da, da, da pandemia, é um momento de comemoração, duzentos anos aí da nossa independência. O Bruno tá mandando parabéns a todas as secretarias envolvidas, esse trabalho em conjunto de toda a gestão garante que eventos importantes como esse sejam cada vez mais comuns em nossa cidade. Ele tá falando também do, ah, do Enduro da independência que tá cruzando aqui. E comandante, aliás, e diretor. Então, essa, todas essas interrupções começam na meia-noite do dia seis pro dia sete. Perfeito. Então, o pessoal já fica avisado, né? E só pegando um gancho aqui nas palavras do diretor Ala, né? Aquelas pessoas que residem na Rua Nova, né? Na... Que estacionam ali. Centro, né? E a gente sabe, né? Tem essa, a gente usa, lógico, esse bom senso, que a hora que a pessoa for estacionar lá, ela pode pegar esse, esse pequeno intervalo na contramão de direção de forma com cautela, né? Com o alerta ligado e estacionar. A gente pede que às seis horas da manhã ou antes das seis que os proprietários desses veículos realmente retirem, né, Ala? Pra que o desfile aconteça. Porque, Otávio, são escolas, são viaturas de grande porte do exército, nós também temos viaturas de grande e pequeno porte, polícia militar, corpo de bombeiro, né? Os órgãos aí envolvidos na questão do desfile cívico-militar, né? Vamos dizer assim. Então, a gente pede essa compreensão para que não atrapalhe. Imagina você tá ali com as escolas, né, Otávio? De forma toda organizada e depara com um veículo no meio da Rua Nova, né? Então, todo aquele desfile, né? Que é a brilhante do nosso município, eh, fica, não, não acontece da forma correta como nós esperamos, né? Então, ah, aquela passagem da Praça Venceslau Braz, eh, aquela rua que corta, ali é a Praça Venceslau Braz, que corta a rua, né? Isso, isso. Ela vai tá fechada. Vai tá fechada também. Então, o público que tiver lá no hasteamento pode vir tranquilo, a pé, sem problema. Sem problemas. Até a Rua Nova. A Rua Nova, a gente vai, eh, com apoio do exército, vai tá fechada por cordas, né? Como antigamente era feito. Sim, sim. E, e nos demais locais, a gente vai colocar um gradil, então a gente pede atenção, vão tá sinalizados, vai tá bem sinalizado, mas pra pessoa evitar, né? Vem com cuidado, ou mesmo, eu não vi que tá fechada e bateu, né? Então tem que tomar cuidado, tem que ter atenção. Tem lembrado. Agora eu pergunto o seguinte, eh, o cês tem informação, comandante, quantas escolas vão tá participando? Porque muita gente, né? Otávio, são inúmeras escolas, né? Até mesmo são escolas do município, né? Escolas do estado, faculdade, né? Então a nossa Edilânia, através da Secretaria de Educação, né? Que todos os anos ela organiza, né? Esse ano junto com o secretário júnior também, eles praticamente finalizaram, né? Todas as escolas que vão tá participando, mas são inúmeras escolas, Otávio, que pedem, né? Para participarem ali e abrilhantar o o desfile. Otávio, só uma questão de curiosidade, pode vir algum ouvinte perguntar, por durante seis anos, né? O o o trajeto foi ao contrário, né? A concentração era na Rua Nova, sentido ali Sambódromo. Esse ano está sendo ao contrário que a concentração é no Sambódromo, sentido Rua Nova, porque o museu, conforme visto pela população, ele tá interditado, né? E aquele local, ele ele era a concentração, ele era o palanque, né? Das autoridades. Esse ano está sendo ao contrário sentido Rua Nova por alguns motivos, né? Essa questão do museu, né? Está interditado para manutenção e ali existe as marquises, Otávio, onde serve também como uma sombra, né? Para as pessoas que vão prestigiar, querendo ou não, um exemplo, onze horas da manhã, o sol, ele tá de forma ali quente, né? Tá ardente e as pessoas têm essa opção de ficarem ali eh de embaixo das marquises pegando esse um pouco de sombra, né, Otávio? E o palanque também será montado ali entre a a Rua Nova e a Francisco Marcele. Então, também, essa situação que serve aí como informações para os nossos ouvintes. Otávio, só pra complementar aqui e deixar registrado, né? Então, a a Prefeitura Municipal no site Itajubá ponto Mg ponto gov ponto BR tem as informações deixadas ali pela Secretaria de Comunicação eh do itinerário e a sequência do desfile. Então, a gente tem quarenta e quatro instituições que estarão eh desfilando no dia sete de setembro. Quarenta e quatro. Entre o o quarto da Kombi, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal Civil, as escolas. Quem abre o desfile? O quarto da Kombi. E que encerra? Quem vai fechar vai ser a fanfarra do Carneiro Júnior. Olha que legal, fecha com chave de ouro. Vai fechar com chave de ouro. Muito legal, muito legal. Bom, teremos o desfile motorizado também da Prefeitura, né? Que vai tá mostrando pra pra população, né? Aos equipamentos, a Guarda Municipal que ano passado e esse ano, né? Eh adquiriu através do esforço da Secretaria de Defesa Social, do secretário Massude, do nosso prefeito, viaturas novas, tem um veículo ônix, motocicletas, então a gente vai tá. Vai ser bacana. Vai ser bacana, vai tá bonito. Vai ser legal. A gente chama todo mundo pra vir, trazer seus filhos, participar, que vai ser uma festa linda. Olha aqui, a Célia tá dizendo aqui, bom dia, gostaria de ver meu filho, Richard, que desfila com os militares do batalhão, do pontoneiro da Mantiqueira, então tá lá, vai ao desfile. Já perguntaram aqui mais uma vez o horário, o desfile começa às oito em ponto e programaram pra encerrar meio-dia, não é isso? Isso, o achamento da bandeira tá previsto ali na Praça do Dormiro. Às sete horas, né? E o desfile iniciando às oito com o exército abrindo, né? O desfile e o encerramento ao meio-dia, tá? Maravilha. Senhores, então muito obrigado por ter vindo, a gente espera aí que tem algum, o tem um mapa com essa, os itinerários. No site da prefeitura. No site da prefeitura. Isso, e vai ser publicado também nas redes sociais, Instagram, vai tá bem divulgado aí. E no Conexão Itajubá, vamos publicar junto com essa matéria também, você pode ficar antenado no percurso, nos percursos alternativos, pra que tudo transcorra bem nas comemorações dessa grande data. Alan, valeu diretor, muito obrigado por ter vindo. Agradeço, Otávio, a parceria, né? De abrir aqui os os microfones pra que a gente possa tá fazendo essa prestação de serviço, agradecendo a audiência, ao apoio que você sempre nos dá e pedindo, né? A todos, né? No dia sete, venham prestigiar essa grande festa que é da cidade, é do nosso Brasil. É isso aí. Comandante, muito obrigado. Otávio, eu que agradeço novamente a oportunidade, né? De podermos estar levando as informações para a nossa população, contem sempre com o trabalho da Guarda Civil, né? Nosso telefone de emergência, um cinco três, diuturnamente, né? Trabalhando para o cidadão de bem. Maravilha, conversamos aqui com o comandante da Guarda Civil Municipal, a Dilson José e o diretor de trânsito, Alan Carlos, participando do nosso programa, nas ondas da Panorama.